Se ela não voltar, não vai achar No bar, eu sei que encontro o remédio para que seja Não, não pera não, só pera não Se ela não voltar, eu fudo de interesse Como ela não vai Ela tá fazendo de tapete De um bem pra um bem De um bem pra um bem Fala que é difícil chegar de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu tô feliz Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete no seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai dar a mão De um bem pra um bem Supera De um bem pra um bem Supera Vem me amar E vem me amar Vem me amar Apontece que você foi minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tivesse mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar toda essa vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja eu te arrumindo, uma dor de fria Eu quero você pra sempre, perto e ruim de mim E vem me amar 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 De fria Eu quero você pra sempre Beija, beija, beija!